Meu nome é Lucas Leal e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho sobre a soroprevalência e as manifestações clínicas de cães domiciliadas próximas a um caso humano de leishmaniose visceral, tendo como colaboradores Amanda Alfield, Laís Freire, Stephanie Souza e a nossa orientadora Priscila Nunes. A leishmaniose visceral canina é uma zoonose de grande importância na saúde pública, cujo principal agente etiológico no Brasil é o protozoar e leishmaniose a gás. A sua transmissão ocorre principalmente através da picada do flebotomínio Lutsobinha dos Palpes e o seu principal reservatório animal em áreas urbanas é o cão doméstico. Animais infectados são classificados de acordo com as manifestações clínicas que apresentam, como sintomáticos, oligosintomáticos e assintomáticos. E apesar dessas manifestações clínicas serem específicas, as mais características são a onicogrifose, alterações cutâneas, cerato conjuntivite e emagrecimento. De acordo com a nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, o protocolo de testagem para a LVC no Brasil se inicia com um teste rápido de triagem da IPP e se encerra logo em seguida com um teste sorológico confirmatório ELISA. O objetivo do presente estudo foi a realização de uma avaliação da soroprevalência de leishmaniose e a presença de sintomas em cães domiciliados em uma área de até 150 metros de um caso humano confirmado no município de Vassouras. O estudo ocorreu durante o período de outubro a novembro de 2021, no bairro de Itacamos e Vassouras, Rio de Janeiro, por conta da confirmação de um caso humano de leishmaniose visceral na localidade. Foi realizado assim um inquérito sorológico com 14 cães, que residiam em até 150 metros do caso notificado, que foram submetidos à coleta de sangue e testagem rápida. Para a coleta de sangue, foram utilizados scalpos de tamanho 21 e 23G, agulhas 25 por 7 milímetros e seringas descartáveis 5 ml, além de um questionário marcando a presença ou não e quais manifestações clínicas os animais apresentavam. Aqui nós temos um fluxograma para listar como foi feito o protocolo de testagem no nosso trabalho, que se inicia com a coleta de sangue, onde a partir do material coletado, uma pequena amostra foi utilizada no teste rápido DPP. Nos casos negativos, as amostras eram descartadas. Já nos positivos, foram realizadas as notificações dessas amostras e elas foram enviadas para a Fiocruz, onde foram submetidas ao teste sorológico ELISA, para se obter o resultado definitivo. No inquérito sorológico, foram testados um total de 14 animais, sendo 4 com resultado positivo para DPP e os 10 restantes negativos. Os 4 animais que apresentaram resultado positivo para a doença no teste de triagem foram submetidos ao teste sorológico ELISA e apresentaram resultado negativo para LVC em 100% dos casos, como demonstra aqui o gráfico. O teste DPP, apesar da sua praticidade, ele apresenta uma desvantagem se comparada aos testes sorológicos convencionais. Por conta da baixa especificidade que ele apresenta, podem ocorrer reações cruzadas com agentes como Erlichia canis, Babesia canis e Anaplasma, produzindo assim um resultado falso positivo para a leishmaniose visceral canina. Considerando que todos os animais do nosso estudo apresentaram resultados negativos no teste ELISA, podemos afirmar que todos os resultados positivos no DPP se configuravam como resultados falso positivos, possivelmente por conta de uma reação cruzada com algum desses demos parasitas. Além disso, os resultados negativos encontrados nos cães, apesar do caso humano positivo previamente notificado, indica que a infecção no ser humano não foi autóctone, pois em regra geral, os casos em cães precedem a ocorrência nos casos humanos. Dos 14 animais testados, 4 apresentaram sintomas, sendo apenas 2 com sintomas de pele. E como descrito na literatura, já foi demonstrado que cães infectados por leishmania chagazi, ainda que assintomáticos, continuam sendo fontes de infecção para os fibotomílios, tendo assim um papel ativo no ciclo da leishmania e ressaltando a importância da testagem. E apesar de no nosso estudo todos os animais terem sido negativos, é de extrema importância realizar os inquéritos sorológicos em animais próximos, sendo que eles apresentam sintomas ou não, pois a identificação precoce desses reservatórios é essencial para uma estratégia bem sucedida de controle dessa doença. Por fim, conclui-se que o teste de triagem DPP é uma ferramenta valiosa a campo devido a sua praticidade, porém há a possibilidade de reação cruzada com os agentes etiológicos comumente encontrados em cães. Além disso, os resultados negativos nos cães apontam para a possibilidade de uma infecção humana não autóctone e é importante ressaltar que a vigilância epidemiológica e os inquéritos serológicos são de suma importância, visto que os cães que residem próximos aos humanos servem como reservatórios dessa doença e podem apresentar-se assintomáticos, contribuindo assim com a dispersão da doença e trazendo mais agravos e impactos à saúde pública. Aqui estão nossos agradecimentos e as referências.